Atualidades Pampa, oferecimento Cicred, faça uma poupança e venha crescer com a gente e água mineral Itati. Olá, muito boa noite, estamos entrando no ar nesta quarta-feira, vinte e sete de junho com Atualidades Pampa, levando a informação para vocês e todo o estado do Rio Grande do Sul através das nossas repetidores. Algumas notícias que pipocaram hoje, mas acho que foram as mais faladas, enfim. Para juristas, STF está em pé de guerra. Olha como a vitrine do STF, o telhado do STF está vulnerável, né? O presidente do TSE, que é o ex-deputado Iradir Petrosk, e a prefeitura de Bagé assinaram um contrato de aluguel com o imóvel dele sem licitação. E não pode, né? Ele não era ainda, ele era apenas conselheiro, mas isto não pode. E também agora uma novidade é que PT, PSOL e PSB querem os shows mícios de volta, porque querem mostrar os seus artistas, querem fazer, sabe? Um monte de coisa. Mas a notícia mais importante, sem dúvida alguma, para todos nós hoje, é a chegada de mais uma colega. Alice, Alice Klein. Alice Klein, ela é jornalista, é fotógrafa, pós-graduanda em empreendedorismo. Não que não seja o fotógrafa, jornalista, mas essa coisa de tu estar no empreendedorismo, eu acho maravilhoso. O que que tu faz? Tu está estudando isso ainda? Mas tu pós-graduando? Isso, eu faço uma pós-graduação na PUC, né? De gestão, empreendedorismo e marketing digital. Olha, viu, Carla Krieger. Olha, minha colega. A Carla Krieger está fazendo empreendedorismo também? Não, eu também estou numa pós-graduação, mas é jornalismo digital, na minha bota. E o Chicão faz empreendedorismo sem precisar ir à faculdade. Ele acha uma besteira a faculdade. Eu acho uma besteira a faculdade, que a faculdade, quando ela não é voltada para cultura, que eu tirei história, filosofia, antropologia, tirei depois jornalismo, por causa do trabalho, ela é um convite ao desemprego, que hoje você tira a faculdade, fica cinco anos, investe um monte de dinheiro lá e termina dirigindo no Uber. Eu não entendo qual é a moral disso. Agora, como cultura, eu aconselho história e filosofia ou antropologia, que é uma coisa muito legal. Não curto geografia e tirei. Tirei até o SPB em moral e cívica. O SPB, olha que maravilha. Eu acho que, dona Magda, a faculdade já tem que ser um gadget cultural. Eu tenho hoje para falar com um Jô Soares, um presidente da República, um empresário graças a uma faculdade de história. Agora, o cara que tira a faculdade de engenharia, ele não tem isso, porque ele é muito técnico. Eu logo vi o Vitorino, ele não tinha. É o final dos tempos, isso que as gurias estão estudando. Tudo é isso que o Chicão estudou, vocês vão virar um Chicão Tofone. Opa! Ele vai ser um cara de sucesso. Ele vai ser um cara que tá escrevendo um livro, que já tá quase todo vendido. É um cara que é muito mídia na mídia. Eu falo de qualquer assunto aqui, querido. Eu falo da capital da Papua, Nova Guiné, da Fórmula 1, da Top Modo, da sacanagem, da noite, de moda, política e tudo. Eu gostaria de voltar. Só um minutinho. No entanto, não sabe que pressão leva os pneus de outro carro. Presta atenção, presta atenção. Nem eu sei do meu jeito. Ah, mas ele não tem carro. Ele não tem carro. Andar de carro, hoje é o mandrake. Gente, gente, vocês não entenderam que hoje está chegando uma colega nova? Vocês não deixaram a guria terminar de se apresentar? Eu não pensei que ao saudar a nossa nova colega fosse trazer ou fosse trazer esse debate? Alícia, caloroso. Alícia, eu quero ir de cueca boxeira aqui com o Vitorino aqui. Já te disse que o Ministério da Saúde adverte. O mais bonito ganha. Isso faz mal à saúde. O mais bonito tem razão. Por isso que Pagnes ganhou a Helena de final. Nós vamos fazer o programa da madrugada e sem a cueca e tu vai ver que é o Mato Poderoso. Alícia viu que não está no País das Maravilhas. É, não está no País das Maravilhas. É verdade. Se baixaria. Alícia, fala, querida. Baixaria. Eu gostaria de dizer que é uma alegria e um prazer muito grande estar aqui participando dessa bancada ao lado de grandes comunicadores em um programa que é tão querido pelo público. É verdade. É um programa muito querido. Isso. E eu vou trazer informações culturais e outras notícias aqui para o nosso programa. Claro. Ela vai começar com os culturais devagarinho. Ela nunca fez televisão, né? Eu acho isso muito importante. Legal. Ela nunca fez televisão. Então, para ela, tudo efetivamente é uma novidade. Agora eu não sei se sentar nessa bancada conosco com esse monte de gente louca é o prêmio ou é um castigo. Mas sabe o que me parece isso? A Alice começando a fazer televisão nessa bancada parece o cara que está aprendendo a dirigir num carro de Fórmula 1, né? Porque depois de passar por essa bancada, ela vai fazer qualquer coisa com o pé nas costas. A Soberba. A Soberba. A Soberba. A Soberba. O que é rapá Ferrari? Tu é aquele crocodilo, aquele carro que pula, aquele carro que é só metido engraçadinho. Não existe do QI dele e se enrola todo. Não é, rapá. A Ferrari é uma porcaria de carro, é só para ser gracinha para piranha. Agora eu vou te dizer, a jaqueta do Chicão é mais fashion. É, rapá. 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 É. Que vem da ilha de Mare, na Hidonésia. Não. Que? Ah, para com isso, aproveite o seu neopoldo ali, da Vila Chalau, ali, seu neopoldo. O Vitorino é acostumado com a chinelagem, quer me levar a reboque nessa operação. Bom, então vamos deixar a Aline dar a primeira notícia dela. Qual é a primeira notícia sua? Ela não trocou o nome dela, é? Alice! Não é Aline, Aline. Você já trocou o nome de Aline? Não, mas tu sabe por quê? Porque quando ela se apresentou pra nós, eu achei que o nome dela era Alice. E a Carla disse, não, é Aline. A gente ficou nessa dúvida. E aí a gente ficou com isso na cabeça. Mas Alice, nós vamos ajeitar Alice. Mas uma coisa, Alice, você pode ter certeza, você está do lado melhor. Porque o lado de lá... Ah, isso... Está feia a coisa. Isso aí. O lado de lá. O lado de lá. Antes de a senhora de outro lado, tem um advogado, faz uma pílula, cidade. Segundo as mulheres do Nova York, tem uma mulher da alta sociedade e tem um multimídia. O que é isso? A senhora da sua primeira notícia, eu quero lhe pedir desculpa em nome de todos. Por tudo que vai acontecer aí. Fala aí. Fala. Bom, hoje é aniversário do Teatro São Pedro. São 160 anos de história. Do mais tradicional palco de Porto Alegre, que é também referência de teatro no país. E para comemorar essa data especial, estreia hoje a peça A Visita da Velha Senhora, que conta com a atriz Denise Fraga como protagonista. A peça fica em cartaz durante duas semanas. Essa será a primeira vinda da atriz à capital, desde que a guardiã do histórico e espaço cultural Eva Soffer faleceu em fevereiro. A peça é uma comédia trágica, escrita em 1956 por um dramaturgo suíço. Olha, ninguém melhor do que a Denise Fraga e um espetáculo assim, para quem nunca teve aqui. E de ver que coincidência, né? Hoje, se comemora os 160 anos do Teatro São Pedro, que teve à frente sempre a Eva Soffer. Não teria sido feito nem um terço do que foi feito, se não fosse ela. E hoje foi o dia, ou está acontecendo agora o leilão do acervo residencial da senhora Eva Soffer também, que o Chayab está promovendo, está fazendo o leilão. Olha, o Marcelo, o Marcelo Guinato já falou da Alice aqui. Boa noite, hospício Pampa. Já estou com pena da Alice. Sucesso a ela, apesar dos pesares. KKK. Já começa assim, né? Mas a Alice já dá água. Não tem água. O que tu quer dizer que eu faço? Eu não sou do DMAI? Eu não tenho água. Não quero água. Mas o DMAI, eu consigo que me comunicasse com o DMAI. Eu não sou do DMAI? Eu não sou do DMAI? Eu tenho um jeito que eu não tenho. Eu já vi de tudo. Marmi Barcelos, vamos lá, Marmi Barcelos. Não com seriedade, faz a Alice ficar mais segura. A primeira informação é dos grandes comunicadores do rádio e da televisão que abraçam a carreira política. O apresentador da TV Bandeirantes, o José Luiz da Atena, lança sua candidatura ao Senado pelo Estado de São Paulo. E a justificativa dele é que a política precisa de pessoas sérias. E que ninguém pode se furtar o compromisso de levar um pouco mais de seriedade à política. Aí ele vai, ele fica até diversando, tangenciando aquele temperamento do da Atena. Para quem assiste televisão, ele está há 30 anos fazendo televisão, né? Conheço o da Atena há muito mais de 30 anos. Eu acho que é um nome novo na política para o Estado de São Paulo. Uma pessoa que representa, que faz um programa de televisão bastante agressivo. Ou seja, um programa de televisão que bate nos bandidos. Ele acha que a área de segurança é uma área que pode eleger. Eu também acho que ele é um sério candidato a ser senador pelo Estado de São Paulo. E ele leva uma vantagem muito grande. Todo mundo conhece o cara. É verdade. Todo mundo conhece. Ah, vou votar no da Atena. Vou votar no da Atena para o Senado. Eu acho, acho, não tem pesquisa ainda, porque ele lançou a candidatura ontem. Hoje ele já estava falando na televisão. Vai se afastar, já pediu demissão. Vai ser o filho dele e continua lá com o mesmo nome dele. Então já... Tem o mesmo nome, né? Sim, o sobrenome é, não sei, Joel. Parece Joel da Atena. Mas tem o mesmo sobrenome. Vai chamar o nome do pai todos os dias, porque vai aparecer o nome dele ali na legenda. Eu vou dizer uma coisa. Eu espero que ele efetivamente faça a diferença. Porque tu não enche uma mão com pessoas que saíram do vídeo, que saíram da comunicação, alçaram voos... E corresponderam, né? E não corresponderam, né? É verdade. Um monte. Esse será o segundo número. Eu te diria que eu não lembro de nenhum. A Anamélia Lemos. A Anamélia Lemos. A Anamélia Lemos. Sim, essa corresponde. E essa corresponde. E o Azir também, gente. Ele deu bem o mal, faz. Não, ok, mas são poucos. A Azir é o único que levanta a voz contra o Gilmar Mendes. É, mas são poucos. Não enche uma mão. A senhora me deixou cristalizado por causa dos óculos. Bonito, né? É, mas eu ia dar notícia e o senhor não interrompe para dar pedrada. Meio maluco, meio maluco. Quem dá pedrada aqui é o senhor que eu vejo toda hora. Eu vou lhe denunciar. A gente vai reprimir a notícia. Eu vou lhe denunciar na ordem. Isso. Mas eu não disse qual é a ordem. Eu não falei qual é a ordem. Qual é a ordem de cafuxinha. Ordem de cafuxinha. Eu só queria... Na verdade, há uma frustração em relação àqueles que são eleitos pela mídia, mas também há uma frustração daqueles que vão para o Legislativo e lá se frustram, porque quando estão do lado de cá, imaginam que ao estar do lado de lá, poderão alterar o curso das coisas. E sentar no executivo não se consegue. O Legislativo é muito lento. Tu cai num vazio. Tu tem muita dificuldade de aprovar projetos. Tu tem muita dificuldade de enfrentar, às vezes, tua própria bancada. Tu queres fazer alguma coisa, mas tua bancada é assim, não, não, não. Nós não concordamos com isso. Fica quieto. Então, tu sai de lá frustrado. Então, é uma troca. O eleitor também se decepciona, mas o próprio votado também se decepciona. É, não, e assim, não estou falando só... A gente pegou só a Anameli, pegou o senador, o Lazer. Eu falo até de pessoas que se elegeram aqui mesmo e que no primeiro mandato foi uma coisa fantástica, porque eram da televisão. que fizeram a votação, no segundo mandato fizeram menos da metade e não fizeram nada. Saiu do ar e acabou. Eu acho que não eram pessoas também preparadas para isso. Por isso que eu digo, não basta ser... Exatamente. Não basta ser daí. Quem é montado de uma hora para outra, a pessoa tem que se preparar para enfrentar, porque é realmente uma situação de muita dedicação das pessoas. Tem que conhecer como é que funciona o mecanismo, tudo isso que ele... E aí tem, e tem, e a pessoa tem que estar com muita garra e muita vontade se quiser mudar e se quiser enfrentar exatamente esse mecanismo, que a gente precisa de pessoas que enfrentem esse mecanismo. Mas se a senhora fosse candidata a deputada estadual, como foi anunciado aqui nessa bancada, eu com certeza teria o nosso voto. O meu voto, pelo menos a senhora teria. É, mas eu nunca disse que eu não gostava, pelo contrário, um assunto que eu me interesso, a política, eu gosto da política, a política está no meu sangue, está na minha veia, mas eu, dessa vez, eu não tive, eu achei que não era o momento e eu não tive coragem, talvez seja essa a palavra, de enfrentar tudo isso nesse momento com uma filha pequena. Não tem uma filha grande, uma filha pequena, mas eu não descarto, eu não descarto. Agora, é realmente como o Ruscha, eu disse, é uma pedreira e a pessoa que encara e que realmente quer mudar, não quer entrar no esquema, ela tem que ter coragem. E ali que eu vou, faltando a falar da Tena, Marni, ele deu uma entrevista e disse que ele não vota para presidente nenhum desses que tem por aí. Aí ele disse que tem que ser uma pessoa preparada, uma pessoa articulada, eu acho que ele é do Dória. Sim, já está com o esquema. É do Dória, né? Mas com certeza, amigo pessoal do Dória. É, mas vê a resistência que ele vai enfrentar se caso o partido que ele esteja coligar com algum outro, começar a fazer direcionamento de campanha, direcionamento de verba e ele querer votar contra. É muito difícil chegar lá e achar que vai ter luz própria dentro de um partido, é muito difícil. Só que a frase não é minha, viu? Que a TV e a rádio elegem, se só a competência reelege. Não, é isso aí, é isso aí. Eu gostei, é uma boa frase. Eu gostei do senhor, o senhor está muito bem. Não, mas eu não peguei a frase para mim, eu peguei a frase emprestada e eu não comento essas apropriações. Mas é que pronunciada pelo senhor... O melhor, ficou melhor para o senhor. Atenção, atenção, senhoras e senhores, o Jorge Leffert diz assim, Por favor, transmite a essa simpática jovem que passa a integrar a bancada e colega fotógrafa, pois minha formação como retratista ocorreu em 1968 no Colégio Irmão Pedro, em Porto Alegre. O senhor Jorge Adhemar diz o seguinte, Seja bem-vinda, senhorita Alice. O da Atena será um Lazier Martins paulista, é isso que ele está dizendo. E a Rosângela diz o seguinte, Por que não colocam mais homens bonitos? Só tem o rústio lindo. Se colocasse mais, aumentaria a audiência feminina. Rose e destreio. A dona Rose sabe muito. A dona Rose sabe muito. A cara, a cara, a cara, a cara. Eu quero ver a cara. A dona Rose, deixa eu ver a cara dela. Tem um canal aí na TV fechada que é Animal Planet. A senhora sintoniza lá e vai que dá. Essa Rose, eu quero ver a cara dela. Eu quero ver como é que é essa cara. Dona Rose, não liga para eles, dona Rose. O Brasil hoje jogou contra o time da farmácia ou contra o time do curso de medicina? Porque jogou contra... O time era hepatite, otite... O que é isso? O que é que você achava dos homens do Mundial hoje? Eu achei que foi inacreditável a derrota da Alemanha para a Coreia. Se alguém tivesse que apostar em mil pessoas, nem o Coreano apostaria. Ninguém apostaria. O futebol mais rico do mundo da Alemanha, dos times mais ricos do mundo, um dos melhores jogadores, campeão do mundo. Não, campeão, a campeã do mundo. A campeã do mundo, que deu para a Coreia em 2 a 0. E fez 7 a 1 na gente. O melhor goleiro do mundo tomou um chapéu no final ainda. Para mais, eu estou muito feliz. Quando abriu a Copa do Mundo aqui... O Mundial. O Mundial. E na primeira rodada, discutiu o Silvaro e eu disse o seguinte. A despeito dos possíveis erros, a Copa do Mundo de 66, que a Inglaterra ganhou com uma bola que não entrou. O Mundial de 66. O Mundial. E o Mundial que o... O Mundial. O Mundial que o Maradona ganhou da Inglaterra, botando a mão na bola, não teria acontecido. Então foram dois erros históricos que alteraram a história do mundo esportivo. E hoje nós teríamos a mesma coisa. Porque a Alemanha fez um gol. Sim. Fez um gol que seria validado. Um gol aos 40, e o jogo estava 0 a 0. E este gol estava sendo anulado por impedimento. E o gol, ao olhar o VAR, viu-se que o gol valeu. E a Alemanha então foi desclassificada. Então se repôs a verdade através do VAR. Então esses erros históricos, é esses que a gente estava falando. Erros crássicos, que pelo VAR ficou visível que a bola veio do jogador alemão. Assim como aquele pênalti, né? Não, o gol da Coreia também, né? É, é exatamente o que estamos falando. Sobre o Mundial, o que eu achei bonito, que a gente está sempre falando que o brasileiro está triste, o brasileiro já não confia mais, e não tem mais aquele patriotismo de antigamente. Está tudo muito difícil e realmente está. Mas hoje o que me chamou a atenção foi na hora do hino, que o estádio inteiro, porque foi interrompido o hino, continuou cantando o hino. O próprio time continuou cantando o hino, né? Num ato assim de ainda de um último respiro, assim, de patriotismo. E que os próprios sérvios também ficaram, né? Em columes, assim, parados, esperando e respeitando acabar o hino. Então, ali eu fiquei até feliz, assim, deu uma ressuscitada na esperança. É que o hino brasileiro, ele tem uma introdução muito longa e a FIFA estabelece um tempo máximo. Pois é, daí fica pouco. E o tempo máximo não atinge o final da primeira estrofe. Então, o que a torcida faz e os jogadores hoje acompanharam também, o que acabou sendo bem interessante, eles vão cantando, mesmo que a música apare, eles vão cantando até o final da primeira estrofe. Até o Pátria Amada Brasília. Olha aqui, ó. O Paulo Vidalete mandou o seguinte e-mail. A bancada masculina está mais faceira que Lambari em Rio com Água Nova. Parabéns e boas-vindas, Alice. E o Ricardo Andriotti, Marni, acho que é uma flauta, em todo caso. Oi, Magda. Se puderes, pergunta para o Marni se ele viu como a seleção da Alemanha toca bem a bola. É fria e pragmática. KKK, Ricardo Andriotti. Mas é verdade. Tanto é que terminou o jogo, eles saíram rindo. Nem deram bola. Nem deram bola. Já são acostumados a ganhar. A Alemanha já está acostumada a ganhar. Perderam o jogo. É a piada que tinha na internet hoje, a mania da Alemanha de ficar investida em segurança, saúde, educação e esquece do futebol. Ai, que horror. É a piada da internet. É a piada que saíamos do futebol, dona Magda. Eu só quero complementar a notícia que chegou, que ocorreu. Mas era eu que estava falando. É, e perguntaram para ele uma coisa. Eu fico muito magoado quando o senhor interrompe essa forma tão agressiva. A estima que eu lhe detém, eu ficaria triste. Uma forma tão agressiva, tão insinuante, às vezes. Mas não pode falar, então. Eu quero complementar uma notícia que veio em meio ao programa ontem. Ontem aconteceu aqui na Câmara Municipal uma homenagem que estava sendo feita ao Grêmio Futebol Porto Alegre, pelo seu tricampeonato da América. E, simultaneamente, uma homenagem que estava sendo feita ao atleta Renato, ao treinador Renato Portaluppi, que não é de Porto Alegre, tornando-se cidadão de Porto Alegre. E aí, lá estiveram o presidente do Grêmio, vários jogadores, Marcelo Groi, o Maico, o capitão do time, o Marcelo Oliveira, o próprio Danley esteve lá. Mas, em relação ao Renato, e por isso a complementação da informação, o Renato, que era o homenageado, que era o segundo homenageado da noite, não esteve presente. Historicamente, era a homenagem mais importante, dar um título de cidadão Porto Alegre. De cidadão para ele. A ausência dele, eu não tenho informação, mas o homenageado do Grêmio esteve, sim, com toda a sua diretoria e atletas lá. Muito feio. Diz o Ronald Ramos, bah, começou bem o programa hoje, hein? Um abraço, Ronald Ramos. E aqui, ó, seja bem-vindo, muito bem-vinda, Alice. Apesar de quase não conseguir ouvir teu nome no início do programa, porque eles não deixaram, diz ela. Boa sorte nessa loucura admirada pelo Rio Grande. E obrigado por se dispor a representar as mulheres junto a Carla e a Magda. Bancada cada vez melhor, abraços a todos. Verônica Beninca de Canoas. Ah, obrigada, Bia. Viu? E tem uma parente tua aqui, agora, que eu vou ter que achar. Fala, Carla. Ô, Magda, impressão, Biu, você tá falando por o buraco do dariz. Eu tô completamente fã. Tá falando por o buraco do dariz, tá? E tô completamente fã e tô de óxido, porque meu olho tá horrível. Recomendo você a não nos xingar, então, porque pode ser meleca. Não, eu nem capaz. Coisa repelente, né, cara? É, mas quem gosta de meleca é o técnico da Alemanha. Isso é verdade. Eu tô querendo agradá-lo. Eu tô no tom do Mundial. Se eu botar meleca pra fora, quem vai querer? Quem vai querer meleca? Naquele recado do Rio sancionou, que eu achei bem interessante, a proibição de distribuição, redistribuição, enfim, de sacolas plásticas em ambientes comerciais. Supermercado e tal, que dá aquela sacolinha plástica. A partir de agora é proibido. É claro que tem um determinado período para pequenas e médias empresas, né, aderirem a isso e conseguir se programar. E supermercado são 12 meses e as pequenas e médias empresas, 18 meses, para conseguir entrar. A questão é a reutilização das próximas sacolas. Deverão ser verdes ou cinzas também para ajudar na conscientização e na educação das pessoas a separar o lixo. Quem que proibiu? O governo do estado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, sancionou a lei. O Pesão sancionou hoje a lei. São 4 bilhões de sacolas distribuídas no Rio de Janeiro. 4 bilhões por ano. 4 bilhões. E isso afeta o meio ambiente, as pessoas não têm ideia. Claro que tem muita gente reclamando que não vai poder mais ter a sacolinha, mas vai ter outra sacolinha, não tem problema. O que vai acontecer é que os estabelecimentos comerciais vão poder cobrar por essa sacola. Quando eu estive agora na França, Paris, cobravam. As pessoas levam a sua sacola ou as pessoas compram a sacola que tem ali. É uma sacola que tu leva quando a toda vez tu vai ao supermercado. Exatamente. É ecologicamente correta. É ecologicamente correta. São muito degradáveis de fibra. Exatamente. Então é uma legislação que passou, né, que foi sancionada no Rio de Janeiro e já tinha acontecido no Rio de Janeiro, se não me engano, a Marni começou lá, a história do canudinho de plástico também e que veio aqui pra Porto Alegre. Quem sabe chegue também aqui no nosso estado. Bom, seguinte, boa noite. É com o maior prazer que vejo a querida Alice no programa. Que vejo diariamente. Conheço essa moça linda desde que nasceu. Sou amiga da família dela também. Muito sucesso, querida. Estás em ótimas companhias. Obrigada pela recomendação. Sou fã de todos. E agora da Alice, tia Juscelaine Porto. Um beijo, Juscelaine. Aproveita e dá uma notícia pra tia Juscelaine. Então, a minha chará, Alice Braga, né, ela e outros oito brasileiros, eles foram convidados a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Upa, que bacana. Que é responsável por indicar e escolher os vencedores do Oscar. Além da Alice Braga, outro nome bem conhecido é o do músico Carlinhos Brown. Cada um dos convidados, eles vão poder votar em categorias específicas. E pra quem não tá lembrado, a Alice Braga... É a sobrinha da Sônia? Isso, a sobrinha da Sônia. A sobrinha da Sônia Braga. E a atriz também, né? Isso, uma atriz. Ela é radicada nos Estados Unidos. É verdade. É a atriz internacional. Faz muito sucesso. A Sônia Braga atormentou meus sonhos na juventude. É? E um dos filmes, né, que ela participou, que foi um grande sucesso. Tem poimento, Mário. Tem poimento, sincero. Muito ele se trancou no banheiro por causa da sua vida. Claro. Então, ela já teve vários papéis, né, no cinema americano. E um deles, de grande destaque, é um filme de 2008, Ensaio sobre a Cegueira. Ah, esse filme é muito lindo. Muito lindo. Isso, é um filme maravilhoso, baseado no livro de mesmo nome do escritor português, José Saramago. E mais recentemente, ela participou de um filme, agora no ano passado, que eu não sei se vocês assistiram, A Cabana. E eu assisti A Cabana. É, muito emocionante. Pra quem não assistiu, fica a dica. Um baita filme, um baita filme, assim, que tem que ter cabeça pra ver, pra... Tem que gostar e tem que acreditar em determinadas coisas, né, Elis? É, mas fica a dica. É, fica a dica, fica a dica. Como novos membros da academia, eles passam a votar para o Oscar. Só que, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é todo mundo que vota pra tudo no Oscar. Existe uma escala de votantes. Por exemplo, Alice Braga, agora como membro da academia, ela vai votar na categoria de ator, atriz, ator coajubante, ator principal, atriz principal, coisa assim. E melhor filme, melhor filme, todo mundo vota. O Carlinhos Brown vai votar agora nos Oscars musicais, que são trilha sonora original, trilha incidental, ele vai passar a votar nisso. O Carlinhos Brown ficou conhecido por uma coisa muito curiosa. No filme Velocidade Máxima 2, tem... O pessoal tá dançando no pier do navio a música A Namorada, do Carlinhos Brown. Sim, que é dele. É. A namorada... Tem namorada. Tem namorada. O senhor é grafinado. E aquela música fez bastante sucesso. Marne hoje... Tá, vai, 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 não dá bola. Continua. A Alemanha Caio Fola, ele fica assim. E ele foi reconhecido e acabou, as pessoas não sabem, mas o Carlinhos acabou fazendo mais duas músicas pra filmes de Hollywood. Filmes que não foram a lugar nenhum, mas ele acabou fazendo e acabou ficando conhecido. Você sabe que o Ivan Lins fez essa aventura de ir pros Estados Unidos, tentar, isso nunca conseguiu botar uma música num filme. Voltou pro Brasil. Não, o Ivan Lins, hein? Não conseguiu. E o Ivan Lins é amado dos Estados Unidos. Outra coisa, Gustavo, tu sabe que o Carlinhos Brown, eu aprendi a gostar. Eu não... Ele é culto, hein? Eu não gostava muito dele. Assim, não curtia, uma série de coisas. E depois desse programa semanal que ele fazia de novos talentos, sabe, ele é um cara muito legal. Muito legal, inteligente, um baita artista, uma pessoa bacana. Ele é um doidão divertido. É, não, e culto, né? É, exato. É, exato. O senhor conhece muitos doidões? É, maluco, mas nessa bancada aqui, com exceção da dona Alice, que ainda não foi contaminada. É, mas ela tem 15 dias, então. É, e ela tem 15 dias, então, a Alice começa já a ficar contaminada. E não é o país das maravilhas. Boa noite. Vai, fala, Carlinhos. Boa noite, gente. Assisto todos os dias o programa Imperdível. A respeito de sacolas plásticas nos supermercados no Chile, só dão duas sacolinhas plásticas por cliente. Não interessa o volume de compras. Abraças a todos. Oi, Carlinha, amo vocês. Bem-vinda, nova colega. Mas, diz para a Magda não mandar o estagiário embora. Não, não tem nada que ver a Ana. Não tem nada que ver a Ana com a outra. Não tem nada que ver a Ana com a outra. Mostra a cara. Ana. Mostra o rosto da Ana. Dona Ana, eu quero lhe cumprimentar. Que isso, mas ela não falou nada de mal. Não, 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 é que existe uma discriminação indireta em relação a mim. É uma discriminação, não é uma discriminação. Uma apologia é que o Ruxo é o mais bonito, é o mais transado. Não, não, ele é o estagiário no caso. Não, mas eu conheço. Ele é o estagiário no caso, né? É o estagiário. Nada mais. Eu posso me dirigir a Dona Ana. Posso me dirigir a Dona Ana. Eu acho que sim. Muito obrigado pela sua sensibilidade, Dona Ana. Eu estou numa vontade agressiva, muito angustiado, muito angustiado por não saber se me separarei dessa turma, porque estágio, a senhora sabe, estágio tem prazo definido. Olha aqui, as pessoas estão gostando muito do meu óculos, achando o meu óculos maravilhoso e querem o meu óculos. É da Senterótica. Querem saber de onde é o suéter da Carla. Ah, esse aqui é da Fernanda também. Lembra que eu vim na semana passada com uma camiseta, com um dizer do hino e agora é o outro, ó. Ao som... É, o estrofe, exatamente. Obrigada, Mariana. Ao som, ao mar e à luz do céu profundo. Isso é... E é da Fernanda Sica, Comfort Clothes. Claro. Olha aqui, ó. E a menina Alice é uma linda. Sucesso e boa sorte para ela. Tá bem? Então, com todas as informações, viu? Você está fazendo sucesso. É só avisar os marmanjos que ela é esposa de um grande amigo. Nossa. Fotógrafo. Foi nosso colega. Bonito, gatão. Bonitão. Então, já vou avisando a rapaziada aí. Baixa o facho, tá? Eloginha profissional e fica por aí. Ninguém elogia mais, Chicão Toffani. Eu não sei o que está acontecendo. Olha aí, Chicão Toffani. O meu elogio, ele é seletivo. Ele anda pela Fernando Gomes, ele dobra ali na... Tá, mas, bonitão, deixa eu te dizer o seguinte, mas tem e-mails pra ti aqui, ó. É que não é lido também. Não é lido. Não é lido. Depois votaram, mas eu tô acostumado. Eu vou ler. A Jane Diop, lá, tá revoltada. O seu Breno é a Jane Diop, tá? Olha só. Olha aqui, ó. O seu Breno Galo queria saber, do Chicão, se o Brasil vai ganhar ou perder o jogo com a Alemanha. Mas nem vai mais jogar com a Alemanha. Pois é por isso que o seu Breno quer saber, porque tu disse que... Mas eu, como analista, eu tenho que dizer os fatos. O fato é que a Alemanha era a favorita contra a Coreia. Então, o Paraguai vai ganhar numa guerra contra os Estados Unidos, que vai descer uma nave extraterrestre em Assunção e vai ser os alienígenas mais poderosos do planeta e vão destruir os Estados Unidos. Além de tudo, tu dizia que a Alemanha ia destruir o Brasil depois. Não, se jogasse, ia. Esse que é o problema. A doutora Liz tem certeza que a senhora quer participar. Parou na Coreia. Ela tem chance, ela é estagiária também. Olha aqui, ó, outro meio... Ser xingado com a voz maviosa da dona Carla, como foi o Chicão. Olha aqui, ó, Chicão Tofani, tem outro e-mail pra ti. Boa noite, pessoal. Primeiramente, dois pontos. Não viaja, Chicão. Quem inventou o celular que tu não larga das mãos foram engenheiros que estudaram e pesquisaram muito para isso. Quem inventou as lentes dos óculos que tu não tira foram pessoas que estudaram. Toma. Assim como remédios que tu toma, o Uber que te leva, ondas eletromagnéticas que sintonizam a tua TV, etc, etc. Toma. Respeita quem faz faculdade. Sempre curso superior. Se tu não conseguiu emprego como historiador e sei lá mais o que tu estudou, merece o teu. Não. Palhaço. Porque esses caras que inventaram não tiraram faculdade aqui em Porto Alegre. Esses caras estão tudo no Vale do Silício, ou em Goa, lá na Índia, no mundo dos chips. Então, tu acha que eu sou o quê? Manézinho da ilha? Pra tu me dizer isso pra mim? Que isso, cara? Para aí. Eu sou o quê? Tem 35 anos de televisão laureado ainda. Ofendeu? Quem te lavenou, acontece o que ganhou uma laurea. Não me avisou? O que que é? Eu sou o que mais afeitos, cara. É, desofenso do mundo. Mas, esse Chicão, todo mundo que diz alguma coisa aqui, tá sujeito a... Eu contesto, eu tô sujeito a dar um argumento também. Eu posso falar 10 segundos? Não, tu até pode, Chicão. Eu quero ouvir o Marni. Eu quero ouvir o Marni. O senhor Chicão Tofani cometeu uma heresia. Ah, não, mas não era pra isso. Não era pra isso. Quer dizer, quando ele falou mal de quem nasce em Florianópolis, o manezinho da ilha, o que quem nasce na ilha, ela é o manezinho da ilha. Hoje não foi nada feliz, né? Mas, querido, é o apelido. Quem nasce lá, quem nasce lá em Florianópolis, todo mundo chama o manezinho da ilha. Pois então, mas o senhor discriminou. Eu não sou nem o manezinho da ilha. Então, o cara que nasce no Rio de Janeiro é gaúcho, eu vou discriminar, chamando de gaúcho? Mas o senhor discriminou, do jeito que o senhor disse, eu não sou nenhum manezinho da ilha. É que o manezinho da ilha acredita em tudo. Florianópolis acredita em tudo. Dona Magda, eu tenho notícia, assim que a senhora quiser, Dona Magda. Então, vamos às notícias. Para que nós reinsetarmos um assunto sério na bancada. É difícil. A polícia, a polícia civil de Porto Alegre e de Canoas estão de parabéns. Quero cumprimentar o chefe da polícia civil. Fizeram uma operação extremamente importante, Dona Magda. 45 policiais foram destacados para cumprimento de mandato desses maridos aí, que tem ordem de se afastar das mulheres, que agridem as mulheres, que estão ameaçando. E eles saíram para fazer essa operação. Foi uma operação extremamente bem sucedida. Prenderam vários. Eram 17 mandados de prisão, que eles conseguiram cumprir quase todos, aqui no município de Porto Alegre e de Canoas. E também foi muito sugiênero essa procura, porque numa das casas que eles foram fazer, Dona Carla, eles encontraram dentro da casa uniformes de policial, colete, tudo, polícia. E aí os vizinhos depuseram na hora já, porque a polícia fazendo a prisão ali. Mas nós achávamos que ele era policial. Ele saía com os coletes. Está cheio por aí que diz que é polícia. Então é muito sério mesmo essa questão de estarem usando o uniforme da polícia, né? E muitos têm, é a coisa mais comum que tem. Porque nós não podemos deixar, doutor Gustavo, cair em descrédito essa lei da Maria da Penha. Ela é importantíssima. É verdade. Ela salvou já muita vida. Exatamente. Tem muito delegado, muita delegada que já teve que ficar cuidando de mulher, ou encaminhar para algum outro lugar, dar uma ajuda pessoal, inclusive. Porque tinha certeza que se deixasse ela voltar para casa, ela morreria. Então essa lei realmente a gente tem que comemorar. E essas ações elas precisam se realizar até para que realmente esses agressores, eles tenham medo que a punição aconteça. Isso, isso. Tem que temer a lei, né? A sensação de impunidade não pode... Ah, está uma ordem judicial, ninguém cumpriu. Tem que temer a lei. Não lembro, acho que a doutora Tatiana é titulada da Delegacia da Mulher hoje. A doutora Andréa Magna é titulada da Delegacia do Menor, do DECA. E a doutora Tatiana... Às vezes eu faço confusão, mas assim, doutora Rosane Oliveira, hoje que faz parte do Conselho de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, quando era titulada da Delegacia da Mulher, ela foi no meu programa, a Ruschel, e me deixou apavorado. Ela disse, Gustavo, é de 20 a 25 pedidos de medida protetiva por dia. Tem mulher que eu não deixo sair de dentro da delegacia, porque eu sei que se ela sair dali ela vai morrer. Ela disse a escolha de Sofia. A situação é tão dramática, a Delegacia da Mulher, a Delegacia da Mulher, infelizmente, tem um pouco mais de uma dúzia de profissionais trabalhando lá. Não tem recurso, não tem infraestrutura. Nunca teve. E as profissionais que trabalham lá, trabalham numa situação limite. Porque foi o que a doutora Rosane falou, ela disse, olha aqui, tem gente que se sai aqui de dentro, eu sei que vai morrer. É verdade. Eu sei que vai morrer. Que horror. Olha aqui, senhora Magda, uma reflexão. O seu Fernando Corrêa de Caxias do Sul. Que tipo de podridão existe na vida de Fachin, descoberta pela Polícia Federal, para que ele se transforme em ídolo dos nazistoides de direita? Olha, eu acho que quem está escrevendo isso, certamente, é algum tipo de ideólogo de esquerda. Porque hoje, então, para ser o regozijo, o senhor Gilmar Mendes, na sua, quanto mais arrogância, disse o seguinte, que o Supremo está voltando a ser o Supremo. Ou seja, os três ministros, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Toffoli, estão soltando todo mundo e ainda estão se divertindo da cara da cidadania. Os fundamentos do ministro Toffoli, para soltar o Zé Dirceu, plausibilidade. Ou seja, os argumentos que ele apresenta nos seus recursos aos tribunais superiores são plausíveis. Daí o porquê que ele tem que ficar solto. Eu nunca vi o princípio da plausibilidade, nunca vi teoria sobre plausibilidade. O seu Toffoli, hoje, se tornou motivo de piada. Aliás, ele já é motivo de piada, mas hoje ele escrachou a piada ao se ouvir em redes nacional, por todos os veículos de comunicação, a tese dele. De que, por ser plausível, ele deveria ser solto. É uma coisa inacreditável o que o STF está fazendo com o país. Hoje, para vocês terem uma ideia, o dólar bateu quase 3,90. Ele já está sendo comercializado no turismo oficial a mais de 4 reais. Já está 4,30, 4,35 nas casas de câmbio. Nunca se tirou tanto dinheiro do Brasil. Para complicar mais ainda, hoje o ministro Ricardo Lewandowski tomou uma decisão típica de países comunistas, países socialistas. Proibiu o governo de privatizar qualquer tipo de empresa pública. Tem que passar pelo congresso, em alguns casos, passar por eleição ou coisa que o vale. Ah, e cada empresa tem que passar pelo mesmo processo. Ou seja, no Brasil quer se estufar cada vez mais os diários oficiais com os amigos e os apadrinhados. O Brasil já é um país socialista que se encaminha para o totalitarismo da Venezuela, como uma corte em Brasília que faz o que quer e o que bem entende. Ah, se alguém tiver dúvida como muda isso, leiam o artigo 52 da Constituição brasileira, que diz quem pode destituir ministros do STF. Porque hoje, com o STF que nós temos, nós encaminhamos solenemente para um país totalitário, estufado pela máquina pública e mantido por pobres trabalhadores miseráveis, que cada vez mais terão seus recursos tomados em forma de impostos para manter a corte. Dona Magda... Eu só queria fazer um comentário sobre o Gustavo ali, que eu concordo integralmente com ele, apenas o não concordo com o momento. Eu não vejo, Gustavo, legitimidade nesse governo para privatizar nem o boteco da esquina. Não, o problema dele é barrar os estados, porque o Rio de Janeiro precisa privatizar a... Como é o nome da empresa de gás lá? Me fugiu o nome. Do Rio de Janeiro não sei. Segue, segue, companhia de estado de gás. O Rio de Janeiro precisa privatizar algumas empresas, assim como o Rio Grande do Sul precisa privatizar empresas. Qual é a intenção do senhor Lewandowski, que presta serviços à esquerda? É bloquear para manter essas corporações fortes, os sindicatos fortes. Manter as corporações fortes. Essa gente, para se manter no poder, precisa de uma máquina pública forte, estufada e ganhando bem, à custa da miséria do cidadão. Então, eu entendo o teu argumento, só quero insistir no meu argumento, para que fique bem claro qual é a diferença. Eu concordo com os teus argumentos, só que tudo isso passa por avaliações e bilhares e milhares de dinheiro público. E não vejo, nem no governo estadual do Rio de Janeiro, nem no governo federal, legitimidade nem para que se privative nada que se tenha a certeza de que não se esteja herdando ganho para terceiros. Então, eu não sei se isso vale um bilhão ou isso vale 500 milhões. Olha os valores que nós estamos falando. Então, neste ponto, eu não gostaria de ver nada privatizado até outubro, onde nós teremos um novo governador, uma nova esperança, uma nova seriedade. E aí, vamos privatizar tudo naquilo que nós concordamos, que é empresas que não têm a finalidade do governo em si. O que não dê em retorno à população. É, exatamente. Agora eu pergunto, qual é a empresa pública hoje que dá um retorno satisfatório à população? É, vamos ver o caso aqui. A última, que era os Correios, hoje... Qual é que fizeram os Correios? A Petrobras, alguma vez, trouxe algum benefício para o Brasil, para a população? Eu não, trouxe para o político corrupto, que era a caixa de político corrupto. Eu queria dar um drops duplo e depois eu criei a opinião do Vitorino sobre o segundo. Primeiro, está chegando... Depois eu gostaria também de falar. Está chegando aí um novo aplicativo no estilo Uber, Cabify, que se chama Garupa, que é gaúcho, vem de Santa Maria. Eu acho muito legal isso. É um que tem canoas já, não é? É, já tem canoas. Já tem canoas. Eu queria fazer uma pergunta para o Vitorino, que o Vitorino é um cara que conhece os mianzos dos aplicativos, quando a gente discute aqui, o seguinte, eu acho, Vitorino, que está acontecendo uma cartelização dos aplicativos, mais ou menos o seguinte, eu acho que um carro não pode trabalhar com mais de um aplicativo, sabe por quê? Por exemplo, tu pede um 99 e o Uber está na dinâmica, o cara troca do 99 e vai por Uber que é mais caro, então se tu só tem 99, tu fica sem opção, o cliente fica sem opção. Eu acho que o IPTC deveria ter essa ideia e cada motorista escolhe um aplicativo. O cara não pode trabalhar com três ou quatro aplicativos, ele vai para que paga mais a corrida dele. Deixa o Marne falar que o Marne queria falar. Não, eu queria, numa relação ao Supremo que ele falou, eu queria contar uma rápida historinha para vocês, uma das maiores vergonhas desse país, a primeira vergonha foi a escravidão, que todo mundo já falei diversas vezes a respeito disso, e a segunda grande vergonha brasileira foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai tinha um cidadão chamado Francisco Solano Lopes, Francisco Solano Lopes, que inicia a guerra com a invasão de parte da Argentina e parte do Rio Grande do Sul, quando ele esteve em São Borja, chegou até São Borja, aquela região, porque ele dizia que aquilo pertencia ao Paraguai, que aquelas terras pertenceriam ao Paraguai. Se inicia a Guerra do Paraguai com a chamada Tríplice Aliança, a Argentina, o Uruguai, que entrou com 1.500 homens e o Brasil, que entrou com 80 homens. O Brasil se endivida mais com a Inglaterra. Aí você vai perguntar o que tem a ver tudo isso com o Supremo. Que o epíteto, o slogan do Solano Lopes era El Supremo. Ele era um ditador. Então, essa história de Supremo, me parece que nesse instante, está agindo de forma ditatorial. Ditatorial. Dentro dos parâmetros legais, mas de uma forma ditatorial. Cada ministro do Supremo age de uma forma diferente. Então, eu só fiz esse relato de um pouquinho da história deste país e da história do Paraguai. Se você for a Assunción no Paraguai ou qualquer cidade do Paraguai e falar mal do Solano Lopes, que é o único herói paraguai, com certeza você vai apanhar. Que me corrija, senhor Chicão Tofani. Agora, é uma insegurança jurídica absurda o que a gente vive. O Marne tem razão. Dependendo da turma que cai o recurso, a pessoa tem certeza que ela vai continuar presa ou que ela vai ser solta. Como é que pode, dentro de uma mesma instituição, que é a maior do país, ter duas decisões tão diferentes e a pessoa tem que ganhar na loto. Se cai na segunda turma, ele vai ser solto. Mas se ele fica na primeira turma, ele vai continuar preso. Não, e outra coisa, eles decidem contra as decisões da própria casa. Sim, exatamente. E ainda cometem a arrogância que o senhor Gilmar Mendes cometeu hoje de dizer que o Supremo voltou a ser Supremo. Qualquer país decente, o senhor Gilmar Mendes estava preso. Por isso que os juristas disseram que o PSF está em pé de guerra. Sim, o problema que está acontecendo lá, olha, eu não esqueço aquela frase do Joaquim Barbosa, que disse na cara do Gilmar Mendes, apontando dentro dele, o senhor vai destruir a justiça brasileira. E ele está conseguindo. Ele está conseguindo. E essa decisão do senhor Lewandowski, Ayrton Rucho, nós podemos até questionar sobre a oportunidade ou não da decisão. Sim, foi por esse aspecto. Sim, mas ela não tem nenhum amparo legal. É isso que me preocupa. O STF deveria ser o guardião da Constituição. Não existe amparo legal para essa decisão do senhor Lewandowski. Exatamente. A esquerda pediu para o Lewandowski dar uma liminar e bloquear tudo. Ele deu. Ele está prestando serviços a uma ideologia. O Brasil é um país socialista que se encaminha, que se encaminha cada vez mais para uma posição de esquerda totalitária. Porque sabe o que vai acontecer? As empresas estão se mandando. Sabe o que é a alta do dólar? O dólar a quatro reais, sabe o que é? É gente se mandando. É dólar saindo por dentro, por fora. O Marne deu aqui essa semana. 13 mil e quatrocentas empresas fecharam suas portas. Eu vou dar um outro número. 77 multinacionais foram embora do Brasil nos últimos 24 meses. Nos últimos 24 meses? Nos últimos 24 meses. Nos últimos cinco anos foram 242 empresas multinacionais que foram embora. O Brasil já é um país socialista. Essa democracia que nós vivemos, de falar o que eu estou falando aqui, não vai durar muito. Porque o Lula já falou em criar o Ministério de Fiscalização das Comunicações, lembra? Queria criar, não sei o que, controle das comunicações. Criou a tal de TV Brasil, que consome mais de um bilhão por ano e dá praça em todos os horários, só para empregar os jornalistas amigos. Então, assim, nós estamos indo para um caminho perigoso e as pessoas não estão se dando conta. Aí tem um boboquinha que é funcionário público numa prefeitura de Triboboca do Norte. ganha dois mil cruzeiros e pensa, ah, não, mas eu quero as minhas vantagens, eu quero meus aumentos, eu tenho aqui a garantia que vai acabar o dinheiro. Vai acabar, porque na Venezuela os funcionários públicos estão ganhando quatro dólares por mês, porque não tem dinheiro. A Grécia quebrou por causa disso. Lá eles tiveram que aplicar um redutor de 30% sobre o salário da máquina pública grega pra Grécia poder receber dinheiro de outros países, pra poder pagar dinheiro, pra poder pagar os caras pra comer. Então, assim, se vocês não estão se dando conta, esses mesmos togados que estão lá em Brasília, ou eles dão um jeito de economizar o saláriozão deles e mandar pra Suíça em conta numerada, ou eles não vão ter o que comer também. Porque não vai ter dinheiro pra pagar essa gente. E aí eu vejo as pessoas vindo do microfone, não porque temos, porque não sei o quê, porque o totalismo americano, porque a tirania americana, porque não sei o quê. Sabe? As pessoas não têm consciência do que está acontecendo e eu me irrito, sabe por quê? Só um minutinho. Eu me irrito, sabe por quê? É porque as pessoas muitas vezes, as pessoas muitas vezes pensam assim, pensam até onde está o seu nariz, o meu vermelho assim. Ah, é só isso? Pensam até onde está o seu nariz. Mas não sabem que o seu nariz acaba aqui, ali não vai ter salário. Olha o que está acontecendo com os salários do estado do Rio Grande do Sul. Olha o que está acontecendo com o salário da Prefeitura de Porto Alegre, vai acontecer com o salário federal também. Tá, está bem. Isso mais de falar, gente. Você sempre... Mas se a gente estabelece um debate e não... Mas é a mesma coisa. Aí nós vamos falar agora de flores, não? Não, não vamos falar de flores. O Mara vai falar sobre esse tema. É o mesmo tema, mas calma. Não, calma. Vocês estão muito acelerados hoje. Calma, eu estou. O senhor falou em juízes togados. Eu lhe faço uma pergunta. Os membros da Suprema Corte Brasileira são togados? Não. Não, eles usam toga. Não, mas não são. Mas grande parte deles são... Não estou falando de flores. Grande parte deles são amigos do rei. Hoje eu recebi essa pergunta lá na Rádio Pampa. Ah, para ser ministro do STF, tem que ter o quê? Eu digo, tem que ter formação jurídica e ser amigo de político grande. Não precisa ser juízes. O que aconteceu com o senhor Levan Dóvis? Aconteceu com o senhor Toffoli? Aconteceu com essa turma que foi para o Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes nunca vestiu uma toga. O Toffoli nunca vestiu uma toga. É porque a gente discute uma matéria técnica e daqui a pouco vem a questão política, da qual não tem nada que o Gustavo está dizendo. Ele está dizendo sobre responsabilidade dele, uma leitura que ele faz da política, do que ele acha que vai acontecer. E como a gente inicia com um assunto, parece que a gente está ou discordando ou debatendo. Não, nós estamos reforçando argumentos de que a situação é grave. Por isso que eu só quero voltar para que... A gente continua. Foi concedido uma limina... E foi de jeito para o STF. Virou TV STF. Não, Chicão, Chicão, só um minutinho. Eu vejo o Mar Mendes. Chicão, presta atenção no programa. Não, isso foi apesar... Este era o assunto STF. Tu entrou de... Mas então eles vão ficar no STF. Não, mas tem que ter que esgotar isso. De hoje ele vai responder o STF. Mas, Chicão, é um assunto importante, Chicão, porque eles decidem as nossas vidas. É todo dia. Eles decidem as nossas vidas. Isso que atravessa. Vamos ver quanto... Eu só para cumprir. A notícia que começou foi a seguinte. A concessão de uma liminar por um determinado mês, proibindo a venda de estatais. Nós estamos a dois meses de uma eleição que vão trocar todos os... Não é momento. Não é momento de vender estatal, né? De vender estatal, porque não há credibilidade sobre nenhuma avaliação que se fará. O que não significa, ao dizer isso, e depois o Vitorio falar em cima da gente, parece que a gente é contra o que ele está dizendo. E não é. Por isso que eu quis separar a matéria. Nós queremos que agora nada seja vendido. Eu gostaria disso. E aí, quem assume em outubro, com a legitimidade, vá fazer os processos de licitação, de avaliação, de venda daquilo que não precisa, demitir excesso de funcionários. Tudo que vai ao encontro do que disse o Vitorio. Perfeito. O Chicão puxou o assunto do Uber e de outros aplicativos, falando garupa. E o Tiago Pintaúde entrou aqui no Face e disse o seguinte. Concordo com o Chicão. Motorista só pode trabalhar em um aplicativo, a fim de qualificar o serviço prestado ao passageiro. Qual é a tua opinião? Eu acho que esses aplicativos estão mostrando o lado negro da força. Estão se adaptando ao Brasil, ou seja, é sacanagem. Essa tal de tarifa randômica, tarifa, como é o nome, cara? Dinâmica. Não, dinâmica. Dinâmica. A tal de tarifa dinâmica, essa aí, já está virando besteira. Sabe por quê? Porque você faz o pedido, aparece um valor. Aí, quando você termina a corrida, Chicão, às vezes é o dobro. É verdade. Não, mas sempre na tarifa dinâmica diz que antes, na hora da própria barriga, quando tu chama, já está dizendo preços mais altos do que os populares. Sim, mas não dá o preço. Dá, dá o preço. Não, não, não. Olha, eu já tomei tombo no 99 táxi, no Uber. Ah, 99 táxi eu não tenho. Eu tenho o Uber. Já peguei o Uber e o Uber, eu tenho uma corrida do aeroporto, que era R$13,88, em frente à minha casa, deu R$21. E não dizia, e era R$13,88, eu peguei, deu R$21. E eu não sei qual é a... Não, tem que reclamar. Mas entende, se tu entrar, reclama, eles devolvem o dinheiro. É impressionante. Eles dão um gancho no motorista, estou te dizendo. Devolvem isso, o que eles fazem? Eles compensam na próxima... Mas o motorista não tem poder nenhum. Como não tem poder nenhum? O motorista não tem poder nenhum, quem determina tudo é o computador, quem fecha o computador. Na verdade, eu tenho o Uber e o Uber sempre. O Uber sempre coloca no próprio aplicativo que a tarifa está mais alta do que normalmente. E realmente tu olha a tarifa, daí tem os três tipos ali, tu diz, ah, realmente, da minha casa até a escola de balé é X valor. Agora, realmente, está mais alta a tarifa. Mas é por causa do horário, exatamente. Mas aí já aparece a tarifa mais cara. Porque o errado é você ter uma tarifa aqui, quando chega e desce do carro... Não, mas eu falei da cartelização. Quando você pede e o cara vai, mas daqui a pouco ele cancela, porque o outro aplicativo chamou ele para uma tarifa maior. Isso aí fica mal. Também acontece. Ah, os motoristas fazem isso. Fazem isso. Fazem isso. Fazem isso. É bem comum. É bem comum. Bem comum. Eles avisam assim... Trabalhar para um aplicativo só não vai acontecer mais. Isso é verdade. O único aplicativo que nunca me deu problema... Aconteceu comigo mais de uma vez. O único aplicativo que nunca me deu problema, ele é um pouquinho mais caro que os outros, sempre um, dois reais mais caro, mas nunca deu problema. O preço que vem ali é o cabifá. Eu só pego o táxi normal, esse que passa na rua, que tem parada aí. Esse é o táxi que eu pego. Mas esse aí é o maior mandré que tu já sai para cá. Mas não me interessa, não me interessa. Eu não tenho confusão nenhuma. Eu entro no táxi, pago o camarada ali, ele manda um táxi. Mas não é fecho, ele é larejo. Não é fecho. Não é fecho, ele está obcecado por essa palavra. Não, não, quer ser ratão, então. Mas se eu for um ratão, pelo menos eu caberço. Olha, a propósito, os mais elegantes da bancada de hoje, Magda, adorei o look, são a Magda e o Chicão. Adorou o look da Magda e o Chicão, é super fashion. Abraços, lide-se. O Chicão tava com um casaco de bardo. Casaco de quê? Bardo. O que é isso? De trovador. Ah, mas o que é casaco de bardo? Isso é uma elogia que eu estou lhe dando. Muito obrigado, sua Marcia. Mas eu vou ter que estudar esse elogio, porque eu não conheço. Fala, tem até medo. Fala, deixa ali se falar. Mas ela chamou de abobardo o outro. Mas é abobardo? Gente, o que tem? Eu não fiz nada de abobardo na Magda. É que eu fico ofendendo o seu ar. Eu tenho uma pergunta. Olha aqui no WhatsApp. Eu tenho até uma pergunta aqui pra licitar. Vai chegar aqui. Primeiro, a Sandra Souza, de Uruguaiana, dizendo que é uma bobagem essa história de proibir sacolinha, que ela usa sacolinha pra colocar lixo. Então, é uma coisa pela outra. Todo mundo usa isso. Aqui, a Patrícia Salles, de Carazinho, diz o seguinte. Boa noite, bancada. Poderiam repetir o nome do filme baseado no livro do Saramago? A cabana também foi baseada em um livro. Só para comentar, abraço, professora Patrícia. O nome do filme, a gente falou sobre dois filmes, né? O Ensaio sobre a Cegueira, que é um filme de 2008, que é maravilhoso, que a Alice Braga participou, mas a gente falou também de um filme que foi lançado ano passado, que é a cabana. Ela disse que ela queria saber do Ensaio sobre a Cegueira. Esse livro deu ao Saramago o Nobel de Literatura. Esse livro. É verdade. O Magda, eu posso xingar umas pessoas aqui? O que eu fiz pra ti, Gustavo? Mas por que? A gente tem que... Deixa primeiro a Alice e eu... Deixa a Alice... Deixa a Alice ser educadinha com os nossos telespectadores, depois que eu entro no carroceiro. Vamos, Lívia. Eu tenho um recado. O carroceiro. Um recado para os estudantes, porque estão abertas as inscrições para o ProUni, que é o programa do governo que oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Em todo o país, são mais de 174 mil vagas. E só aqui no Estado, são mais de 12 mil bolsas. Mas para quem quiser se inscrever nessa edição do segundo semestre do ano, tem algumas regrinhas. É preciso ter participado do Enem de 2017, ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas, não pode ter zerado a redação, e só podem participar alunos brasileiros sem curso superior. E quem tiver interesse, pode acessar o site do programa, que está aqui no link. Está ali, está no vídeo. E conferir todas as regras. Está ali, www.siteprouni.mec.gov.br. E as inscrições se encerram agora, nessa sexta-feira. Sabe o que me impressiona, Gustavo? Nós estávamos discutindo até agora aqui, isso é para quem vai fazer o terceiro grau, que alguém zere, que alguém chegue ao terceiro grau e zere a prova. Sim. Como é que chegou no terceiro grau? Zerando, zerando uma regrasão. É tristeza. Não, esse é o retrato dos contatos imediatos. É o retrato da educação no Brasil, não é? É o retrato. Nós somos uma várzea da várzea. Ah, é verdade. Olha aqui, ó. Olá, Magda. Até o momento me identifico bastante com as opiniões do Ruschel. Ele consegue argumentar ponderando os prós e contras, sem trazer as questões para o lado ideológico, como muitas vezes percebemos nas opiniões do inteligentíssimo Vitorino, claramente tido como um liberal fanático. Privatização sem concorrência ampla, sem estudo do valor de mercado da estatal, é pôr dinheiro público fora. Atenciosamente, Anderson Antunes de Bento Gonçalves. Ah, eu aceito a opinião do Anderson. Ele foi educado. Pois foi, muito educado. Ele te acha inteligentíssimo. Só que assim, Anderson, a minha posição é a seguinte. Peritivo tintório. Empresa pública tem que ser avaliada com assessoria técnica dos tribunais de contas e vendida. Eu acho que a máquina pública em países de primeiro mundo é educação, segurança e saúde. Esse é o tripé da máquina pública. Todo o resto só se justifica como fim em si mesmo. Por exemplo, uma grande companhia aérea que dá lucro e proporciona passagens baratas para a nação. Ah, bom, muito bem. Então, a JAL, que é a companhia aérea japonesa. Você sabia que os japoneses, japoneses com passaporte japonês, pagam passagem muito mais barata que pessoas de outras nacionalidades quando viajam pela JAL? Então, essa é uma empresa de interesse do governo japonês e que dá retorno aos japoneses. Aí eu pergunto para você, a maior empresa brasileira de todos os tempos, que é a Petrobras, o que nos deu até hoje? Não deu autossuficiência em petróleo, não nos deu gasolina barata, ela só enriquece político ladrão, corrupto. E, claro, é uma grande empresa para os seus funcionários porque paga salários maravilhosos em dia. Aí eu pergunto para você, qual é o interesse que eu tenho como cidadão brasileiro em pagar a conta da Petrobras, gasolina a quase 4 reais? Por quê? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Eu também sou contra sair privatizando e vendendo tudo, mas muita coisa tem que se mudar de filosofia. E me permita questionar você, eu não sou um liberal, eu sou um cidadão que paga os impostos. Olha aqui, ô cidadão, eu quero te dizer uma coisa. O Samuel Dario da Silva, ele manda um e-mail falando sobre isso. E ele diz o seguinte, o maior problema das privatizações é a forma como é feita e o porquê. A FE, por exemplo, vai ser privatizada e o governo já contratou uma terceirizada para substituí-la por um valor superior ao que a FE custava aos cofres públicos. Não, isso eu preciso ver. Mas é o que todo mundo diz. Sem contados do cateamento das empresas públicas que ocorrem em função dos interesses exclusos. Bom, aí nós temos que ouvir. Então, o secretário de planejamento, o secretário do Estado... Não, e é verdade que eles contrataram uma outra por... Sim, sim. Segundo eu sei, contrataram uma empresa que custaria por mês metade do que custa a FE. Metade, não. Do que custa a FE. É, assim como tem também a Procergues também. A Procergues, a Procergues dá lucro. Sim, claro, cobra três vezes o que o mercado cobra para prestar serviço ao governo do Estado. Então, tem que dar uma olhadinha, acabar com essa libidinagem. Eu repito, segurança, saúde, educação, sabe, infraestrutura. É isso que o Poder Público tem que ter. Agora, o Poder Público tem que ter gráfica, tem que ter zoológico, tem que ter jardim botão. Tem zoológico? Tem. Tem. Os ossos apucar... Os ossos apucar é... Mas é você que paga a conta do zoológico, amigo. Eu vou no zoológico. Sim. Mas você paga o zoológico. É um passeio... Acho um programa de... É um passeio extraordinário. Os animais estão tudo magro lá... Não, não, são muito bem tratados. Se não foi lá, como ele está falando dos animais de zoológico. Porque o filho do Lula era cuidador de animais de zoológico e está milionário. É verdade. Está milionário. É milionário. É mesmo. O cara... Viu? Tu perdeu uma bela boca. É verdade. O cara catava bosta de elefante... Queria isso, o Gustavo Lula. O Gustavo Lula é um grande advogado. Mas era, ele cuidava da sua vida. A gente vai falar essas coisas escatológicas. Ah, uma bostinha é... Gustavo Vitorino, por favor, as pessoas estão jantando. Estão almoçando, jantando, né? Olha aqui, ó, Chiquão. Almoçando não, não. Almoçando não, não. Almoçando não. Almoçando. Os que pedem mais de um aplicativo e quando um dos motoristas está chegando, outro de outro aplicativo é cancelado a 50 metros do passageiro. Paga-se uma multa. Paga-se uma multa. Aí paga-se o passageiro. A multa vem. Em alguns é R$ 5,00, não é R$ 6,00. R$ 5,00, R$ 6,00, dependendo do aplicativo. Dependendo se não passou cinco minutos, porque se for menos de cinco minutos, daí não se paga a multa nenhuma. Não se paga. Até cinco minutos, tu pode cancelar. Exatamente. Passados cinco minutos, o cara confirmou. O cara confirmou, tu não pode. É, mas normalmente os aplicativos estão perto, né? Não sei. Não tem razão. Posso ler mais uma aqui? Boa noite, Carla. O Ruschel, quando faz a parte, os comentários políticos do Vitorino, ele sempre faz questão de dizer que é imparcial. Será que ele é de ideologia de esquerda e não quer assumir? Pergunta o Ricardo de Porto Alegre. Excelente, Ricardo. Excelente a pergunta. Eu, desde que vim para cá, tenho procurado fazer comentários estritamente técnicos. A credibilidade minha eu vou emprestar para quem eu confiar. No momento, eu não confio em ninguém. Eu não consigo chegar e dizer assim como respeito, Chico. Então, vou votar no Bolsonaro. Eu não consigo chegar aqui para a gente dizer assim, vota no Bolsonaro e seis meses depois ele dá uma aprontada e fico eu com cara de tacho. Eu, no momento, tenho 35 anos de advogacia, zelo por esse meu conceito e volto a dizer não consigo defender publicamente ninguém. Portanto, por isso que eu defendo. Estávamos fazendo uma análise técnica desse assunto, Gustavo. Uma análise técnica. que foi dado uma liminar, a matéria irá para plenário, depois será votada por todo. E eu quero trazer informações para que tu conclua. É muito mais importante para ti o que tu vai concluir com as informações do que o que eu penso. Agora, que eu não empresto a minha credibilidade para ninguém dessa turma, seja ponta direita, ponta esquerda, por isso que eu fuxo um pouquinho dessa discussão aí. Espero ter me clareado para o... Como é o nome dele? Ricardo. Ricardo, espero ter esclarecido um pouquinho aí, Ricardo. Doutora Magda, o pai Paulinho mandou um cabrito para mim agora que ele vai matar para fazer uma proteção para mim. Aqui é a foto do cabrito. Pô, eu pensei... Ele é bem marrom o cabrito. Ai, coitadinho. Eu pensei que ia fazer um churrasco. Ele é pequenininho. Ele é pequenininho, mas ele parou. Não se faz isso, gente. O Marquina só quer comer, Doutora Magda. Hoje aconteceu mais um episódio triste da gestão pública brasileira que mostra a faceta e o processo de degeneração ética e moral que nós atingimos. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, que conseguiu caçar a liminar na Justiça, Justiça que determinou um aumento máximo de 5,72% para os planos de saúde. A ANS conseguiu caçar essa liminar em instâncias superiores e aplicou um aumento de 10%. No ano passado, o aumento foi de 13,88%. No acumulado, atinge quase 26% de aumento em dois anos dos planos de saúde. A ANS, há muito tempo, precisa ser investigado. O seu conselho e as suas ligações com as operadoras de plano de saúde. Há muito tempo que o governo federal, a Justiça, o Ministério Público, o diabo carrega a mãe do badanha, a ONU, a NASA, tem que investigar a ANS. Porque a ANS está matando, a ANS está assassinando dezenas, centenas, milhares de idosos aposentados que não vão ter mais como pagar o plano de saúde. Porque ela aumentou em índices acumulados acima de 25% nos últimos dois anos. Quando nós tivemos uma inflação acumulada de apenas 6,1%. É criminoso o que a ANS está fazendo e ninguém faz nada. E o que é pior, agora teve a guarita da Justiça. Porque a liminar foi caçada com o fundamento dado por um magistrado, por um desembargador, de que era algo técnico. Gente, esse é o pretexto, o fundamento, mas sem noção, desculpe senhor desembargador, mas sem noção que eu já vi. Porque reajuste de plano de saúde, plano de saúde é de interesse social. Nós temos um país com a saúde pública falida. Os planos de saúde não podem fazer o que quer com o país. E parece que eles, além de dominar a ANS, parece que agora contam com a boa vontade da justiça brasileira. Portanto, nós teremos, em breve, dezenas, centenas, milhares de idosos parando de pagar o plano de saúde porque não conseguem acompanhar o reajuste das prestações e morrendo. Porque esses é que fazem o cálculo atuarial e que faz com que o plano de saúde cobre o valor. Se você tira a despesa, porque os novos pagam pelos velhos. É assim que funciona, é um cálculo atuarial. Ao alterar isso, com a batuta da ANS e com, infelizmente, a complacência da justiça brasileira, nós estamos assassinando, repito, milhares de velhinhos que vão ter que migrar para a saúde pública e com isso morrer. Morrer. Parabéns, senhores conselheiros da ANS. Os senhores, hoje, acabaram de assassinar mais de milhares de velhinhos brasileiros. Isso não se chama democracia, isso se chama cleptocracia. Dona Magda, mudando um pouquinho de assunto aqui, eu gostaria de falar da delação do Palocci. Sim. Na verdade, o caso dele veio para o TRF4 aqui para julgar a apelação da condenação dele, da grande condenação dele. E o ministro do Embargador, que recebeu essa apelação, ele suspendeu por três meses essa apelação porque está em andamento essa delação do Palácio. Nós já discutimos aqui na bancada, assusta um pouquinho, porque o que vazou é que ele traz notícias ali, dados e informações de pessoas importantíssimas, especialmente os dois últimos presidentes deste país, que poderá trazer uma verdadeira revolução nas instituições. Então, mais que isso ainda, já está confirmado de que não foi negociado nenhuma redução de pena, que isso poderá ser feito depois na aplicação dos inquéritos daquilo que pode ser originado a delação dele. Então, assim, ele não combinou nada e entregou. Então, agora, se aquilo ali originar os inquéritos e condenações, ele poderá negociar uma redução desta sua pena. Então, o TRF-4, preventivamente, suspendeu por três meses até que a delação dele se torne pública, se tem acesso às informações dessa delação, para que, então, possa se julgar esse processo dele. Já o José Dirceu tem cinco dias para se apresentar ao juiz Sérgio Moro e ele que deve definir quais são as medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica e tudo mais. Palhaçada. 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 Se essa é a palavra, corta. Palhaçada. Marli Barcelos. Bom, a dona Magda, quando iniciou o programa, ela abriu falando dos políticos, aliás, dos artistas que querem fazer novamente o showmício. Não, são os representantes dos partidos que querem fazer showmício. O PT, o PSOL e o PSB. Os artistas estão pedindo ao Supremo a volta dos shows, aqueles shows lá que eles participavam e quem paga no final somos nós, né? E todos esses shows milionários, né? José de Camargo, Luciano, Chitãozinho, todo esse pessoal aí dos setanejos, né? Que estão fazendo esses shows, né? Então, fizeram essa apelação, uma ação direta de inconstitucionalidade, justamente para conseguir isso aí, para a volta do show. Já que foi liberado, pode fazer charge, pode fazer comentários e tal. Eles estão no direito deles, né? Fazer o showmício, fazer propaganda política, né? Acredita quem quer. E quem tiver mais dinheiro, senhor Vitorino, é aquele que vai ter mais shows e, consequentemente, talvez tenha mais sucesso nessa empreitada que vai ser a eleição. Não, 80%, 80% da bancada vai ser reeleita. Mas, seu Marinho, eu concordo. É verdade, é verdade. A lei foi feita para reeleger. O senhor fala, mas eu acho que esse esquema do showmício já não é o grande atrativo para o eleitor. Não é mais isso aí. Eu acho que a internet é mais forte agora. Ah, mas isso foi na internet. Releições, eu acho. Mas põe na internet. Mas os artistas são preocupados em receber o seu showmício. Mas é outra coisa agora. O efeito showmício, eu acho que não é tão grande. Não, mas vai ter... Você sabe que o seu Eduardo Silveira, ele insistiu dois dias comigo e eu não consegui trazer a matéria porque está difícil introduzir um assunto nessa bancada aqui, uma bancada farta, né? É difícil introduzir as coisas aqui nessa bancada. É verdade, é difícil introduzir. E ele queria exatamente... É igual e continuar sendo cada vez mais difícil. E ele queria exatamente, seu Marinho, repercutir isso. Porque a eleição de Tocantins foram duas coisas que assustaram. Primeiro, a abstenção, que foi extraordinária, números acima de qualquer média. E reelegeram os mesmos. Esse é o nosso problema. Então, que isso poderia ser... Que é o carnesse do presidente da Assembleia, que era o presidente da Assembleia. Então, que isso poderia ser uma sinalização de exatamente o que nós dizemos aqui. Que acabará havendo um grande desconforto da população não indo votar. E aqueles que forem, ou farão, nos mesmos. Eu acho que a abstenção do voto, o voto em branco, a anulação, sei lá o quê, ela só tem um caminho. Ela favorece o PT. Até que me prove o contrário. Porque o PT não vota em branco. O candidato, o manifestante, o cara que é petista, ele é doutorado para votar. Ele sempre vai votar. Agora, se tu nós deixar aqui o voto facultativo, todo mundo vai passar o fim de semana na praia. Mas é óbvio. Óbvio. Não, o voto não é facultativo. Não, mas se for. Não, se for. Se for. Se for. É óbvio que as pessoas não vão votar. Assim, no Brasil, é que o voto facultativo, eu não sei se daria 20% de votantes. A esquerda fica. Porque ela não vai dizer, ah, não tem dinheiro para ir para a praia no fim de semana. Tem comprometimento com a ideologia. Tem comprometimento. Agora, a direita é muito mimimi aqui, cara. Principalmente aquela direita do Parcão, que eu nunca fui aqui. Mas a direita é muito socialite, para o meu gosto. Vamos lá. Socialite é tu que ficou em casa, querendo mudança. Não é nada. Entendeu? Não foi para a rua. Não está me chamando de socialite. Não, não está me chamando de socialite. Não, não está me chamando de socialite. Ele vem aqui. Achou? Achou ela da esquerda. Não, aí pintou um chapéu. Não, achou. Não, achou. Não pintou, não é questão de chapéu. Eu acho uma injustiça. Quem foi lá, foi para o meio da rua, fez a sua parte, fez a sua manifestação, estava em busca de algo e acabou conseguindo. Porque, ó, caiu um presidente da república. Teve uma legislação com a questão da ficha suja ou da ficha limpa. Então, assim, ó, muita coisa foi feita com essas pessoas que tu está dizendo que era de socialite que estava lá. Pode ser que muita gente envolvida, sim, que seja de uma classe um pouco melhor, classe A, B, C, estivessem lá no Parcão, mas fizeram a sua parte, Chico. O problema da direita é que ela sempre... Mas não quer dizer que eu estava lá e não sou de direita. Ela glamoriza as suas manifestações. Ela sempre quer fazer uma manifestação no Parcão. Eu não acho legal isso. O Chicão reclama que ninguém faz nada. Aí as pessoas vão para a rua reclamar e criticam as pessoas. Ele critica. E assim, ó, já ficou. Mas é que já ficou, Chicão, marcado que as manifestações de esquerda são na redenção. A suposta que tu fala direita, porque eu não sou de direita e estava no Parcão, eu me considero de centro. Tinha que optar por algum lugar, achar algum lugar dentro da cidade. Ficou sendo o Parcão. E está bem representado. Não é porque é no Parcão, no Moinhos de Vento, que é elite. Não, é o nosso parque. É um parque que é frequentado por todos, um parque aberto, entendeu? Mas eu só queria que o Marni usasse a palavra da sabedoria dele uma coisa. Essa história de centro, Marni, não existe. Na história não existe centro. Outro é da direita, outro é da esquerda. Não pode ser centro e direita. Não, o centro é o mimimi, quer ficar no muro porque não quer se comprometer. Não vai ficar no muro, Chicão. A pessoa tem que ser ou radical de um lado ou radical do outro para existir. O outro é republicano, o outro é democrata. No mundo inteiro. É a bipolarização. A choga, a bancada que está. O Marni concorda comigo? O Marni concorda comigo? A rica na favela. Tu concorda com isso? Mais ou menos. Ah, bom. A Marni, por favor, né, Marni? O Marni, sério. O Marni, um assunto sério. O outro concorda com o outro, né? O outro não concorda com nenhum deles e eles estão... Tu é. Nem centro, Marni. Mas eu quero saber, o Marni é de direita ou de esquerda? Eu tendo mais a direita. Tendo. Mas tu é uma pessoa de direita? Mas eu já fico muito de direita. Ele é de direita? Não, eu sou de direita. Eu sou de direita, então. Ah, eu sou super direita. Tu é de direita. Porque já me chamaram até de... Eu quero saber o seguinte, tu é de direita. Esa a favor ou contra o aborto? A mulher tem que decidir. Ah, viu? Não. Mas é uma pessoa... Não 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 é uma pessoa que eu quero te mostrar, tu nunca é. Não é uma pessoa que eu quero te mostrar, tu nunca é. É uma pessoa que eu quero te mostrar, tu nunca é. É uma pessoa que eu quero te mostrar, tu nunca é. Mas então, Chicão... A direita, nem sempre, a direita e a esquerda, eu concordo com tudo. Eu tô esperando a hora da xeia, porque tudo é mais barato. É exatamente isso que eu quero te mostrar. Não vão usar o Marni com o instrumento aí das suas ideias. Essa é que é a verdade. Vamos lá, faz um momento zen no nosso programa. A Alice vai dar uma notícia. Eu não sei se alguém chegou a ver, chegou a entrar no site da prefeitura aqui de Porto Alegre, entre ontem e hoje, mas ele foi hackeado, né? Ah, eu soube isso. Isso, quem entrou lá durante o ataque se deparou com uma imagem alterada da bandeira do Brasil, junto a um fundo preto com uma mensagem contra a corrupção no Brasil. O portal ficou fora do ar durante 24 horas e voltou a funcionar na tarde de hoje. Os técnicos da Procempa fizeram uma varredura, um procedimento considerado padrão para normalizar o sistema. Segundo relatos, a página ainda apresenta instabilidade no direcionamento para algumas notícias. A Procempa não identificou o que causou a vulnerabilidade para o ataque, mas garantiu que aumentou a segurança no sistema. Acho bom, né? Porque não pode ser. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que desde o início do programa, eu recebi a informação e aí a gente, hoje tem muitos assuntos e vai discutindo. É com muito pesar que eu recebi a notícia que a Marina Conter faleceu. Marina Conter faleceu nesse dia de hoje. Marina Conter, que além de ser uma pessoa da comunicação de muitos anos, trabalhou na Piratini, sabe? com Margarida Espeçato, todas aquelas coisas. A Marina Conter, durante alguns anos, dividiu um programa comigo com a Tânia Carvalho, com a Liliana Reide e com a Aninha Comas, que foi o Guaíba Feminina. Foi ali que nós conhecemos a Marina, que era uma pessoa assim, excepcional, meiga, querida, não levantava a voz para nada, e um telespectador ligou para cá hoje para nos dizer que ela tinha falecido. E ela é uma pessoa muito generosa, ela tem filhos, filhos músicos, enfim, e eu confesso a vocês que amanhã eu devo saber alguma coisa, mas eu fiquei muito triste. Com certeza. Ela foi uma personalidade da televisão, calma, colocava bem a voz, me lembro... E bonita, né? Muito bonita, muito bonita. O seu Adilson manda um recado aqui para a Alice. Ele diz, Gustavo, alguém precisa avisar a novata que se ela quiser falar, precisa abrir a boca e se atracar de unha e diante para garantir o bife, senão esses tratores aí passam sem dó por cima. Então, dona Alice, seu aí, está dando um recado para a senhora. Falando em tratores... Eu não terminei de falar sobre o aborto. Com licença, o Marne Barcelos está falando. Eu não terminei de falar sobre o aborto. A minha opinião é que a mulher deve decidir. A mulher é que deve decidir. Também acho. Fazer uma pesquisa, fazer um plebiscito, que as mulheres participem e que elas decidam. A mulher, ela é dona do seu corpo. Ah, mas problema religioso é outra coisa. É outra coisa. O senhor Ruscha qualificou e classificou de uma forma precisa. O problema religioso é outra coisa. Tem que ver a saúde da mulher, o que está em primeiro lugar. O bem-estar dela. A mulher é que tem que decidir. O homem não tem que decidir isso aí. Ela tem que decidir isso antes de partir para a sacanagem. Porque tem... Está cheio na farmácia, na esquina de corpo consertivo, camisinha... Então, assim, é só mulher com barco. Assumo de que os dois têm que assumir a responsabilidade. Mãe, eu sou contra o aborto. É crime. Mãe, Mãe, Mãe... Sou contra o aborto. Mãe, 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 Mãe... Agora o Vitorio não gênios. Ah, muito bem. Então, agora gênios. Não dá carona para ele hoje. Que se calem os gênios e deixem o mar de falar. Primeiro... Vamos jantar junto lá. Primeiro... Não, querido. O quê? Que ele quer ir junto com a tua namorada. Ele está fora. Ele está fora. Ele está fora. Ele está fora. O desrespeito é total. O desrespeito é uma cor marcante nesse programa. Eu não sei como as pessoas veem isso. Eu não sei. Eu não sei como as pessoas veem isso. Eu achei. Eu acho que... Essa hora, então, eu acho que de um ano, as pessoas me dizem que eu faço isso. Eu sou vitorino de uma agressividade, com palavras suas, uma coisa horrorosa. Ellen Keller foi uma escritora, uma feminista, uma ativista americana, comentarista. Foi uma das mulheres que sofreram dentro do esquema dos Estados Unidos no início do século passado. No século passado, nós já estamos em 2018. João Guimarães Rosa, grande Guimarães Rosa, Sagarana e tantos outros sucessos da literatura brasileira. E eu imito muito o Guimarães Rosa. Já contei para vocês a história e perguntado, ele, aquela figura fantástica, quantas línguas ele falava. Ele disse, depende, 10 ou 11, desde que eu tenha o dicionário. E eu sou exatamente assim. Eu falo um monte de línguas desde que eu tenha o dicionário. Parou, te cantou, falei. Aí o problema dele. Vladimir Herzog, jornalista que morreu na cela do DOI-CODE em São Paulo. Aquela fotografia dele pendurada na grade da cela. Suicidaram ele, né? Suicidaram ele. Suicidaram ele. Suicidaram ele. Aquilo foi uma das coisas mais horrendas que eu vi na minha vida. Essa fotografia, o filho dele horrorizado, foi uma das piores coisas que aconteceu na época da Revolução. Zezé Mota, minha querida Zezé Mota, completando hoje 74 anos de idade. Espetacular. Isabela de Janis, é uma atriz francesa lindíssima, completando hoje já 63 anos de idade. Mais velha que buscou. Olhenta o Mala, político peruano. Político peruano foi presidente daquele país e estava preso até dias atrás. Foi preso. Foi preso também, né? O Wagner Moura, eu estou impressionado com a idade do Wagner Moura. 42 anos só. É um garoto, é um menino ainda. São esses os aniversários? Não, eu sou uma menina ainda. Não, eu tenho a mesma idade. O Wagner Moura está investindo na carreira em óbvio hoje. Fala inglês com o Floriano. Ele está falando de mim. Eu sou um fomentador de notícias. O nosso amigo gosta de falar. O Vitorino falou que não é fominha. Ah, não, estou sendo criticado. Só porque o Chico não precisa de carona, a minha carona hoje já se virou. Mas está vendido, senhor. Eu acho que eu estou pelo bife, eu estou vendido. Eu estou aqui mesmo nesse programa, eu estou pelo caxi e mais um urbano. Está vendido já, só porque hoje quem vai dar carona é uma hora. Que decepção. Vamos lá na favela, porque está demais. A favela está inquieta. Antes da notícia, eu já quero marcar uma reunião aqui. Nós temos que voltar a se unir, pessoal. Tem que ser de grupo. Tem que ser de grupo. Muito bem, né? Bem de nada. Na verdade, o ministro Frakin quer levar ao plenário a votação da delação da JBS. Da rescisão da JBS. Como se viu, a JBS fez aquele primeiro acordo de delação e ali no meio... Pois não, pois não... A produtora disse que é muito STF. Não, a produtora está mandando sentar direito. Não tem nada que ver com STF. Podemos consultar a produtora. Não, vamos, continua com o teu outro. Continua com a bola para ele que ele foi mal educado. Pois não. Então, voltando, na verdade, a JBS fez aquela delação em troca de alguns favores como a sua isenção total de responsabilidade criminal. E no meio, no curso, se descobriu que foram omitidas algumas informações. Então, o Janot, já em 2017, propôs um inquérito para rescindir essa matéria. Ela evoluiu e agora chegou na ministra Raquel Dodd. Então, ela tem cinco dias para se manifestar perante o ministro Fachin e ele vai levar a plenário uma condição que é seríssima, porque será um caso de rescisão de delação, uma delação que praticamente fomentou várias e dezenas de condenações da Lava Jato, porque eles podem ter omitido, mas eles contaram muita coisa ali. E se abrir o precedente também de rescindir uma delação, isso poderá acuar outros delatores. E eu lembro sempre, o delator do Rio de Janeiro, que oportunizou mais de 50 condenações, aquele tesoureiro do nosso governador lá. Então, é importante. Então, se aguarda isso, mas será pelo plenário também do STJ. Muito bem. Do STF. Muito bem. Alguma informação mais? Tem uma exposição fotográfica do TRF4, que está acontecendo em Porto Alegre, sobre amor e diversidade. Vai ficar disponível até essa sexta-feira. A proposta é observar o amor e suas diversas formas de expressões, promovendo o reconhecimento da beleza que existe na diversidade, a atividade aberta ao público. Muito bem. Então, o TRT... Ah, e ela tu não vai xingar porque xingou a mídica. Que não xinga ela. Que não xinga ela que discordou do assunto. Mas foi o Vitorino. Ah, foi o Vitorino. Tem uma pergunta para o Chicão. Carla, por gentileza, pergunte ao senhor Tofani, os quatro favoritos, na opinião dele, a ganhar o Mundial. Abraços, Rodrigo. Ah, não, você não sabe o que eu já acho. Que eles vão tirar fora do mundo. Não, não, eu acho que vai ganhar essa Copa do Mundo. Afinal, vai ser México contra Portugal. Que é do mundo. Eu também acho. Acho que o Brasil não vai até o final. Não, não, é. A Argentina está pela bola sete, a Alemanha foi. Bom, Chicão, essas perguntas, o tom que a dona Carla está lendo, eu estou vendo alguma zombaria. Sabe por que a zombaria é que as pessoas não têm atitude, elas não entendem. Então, como é que vai fazer uma Copa do Mundo sem elencar oito favoritos, faz parte? Fala. Quais são os quatro? Ela te perguntou. Olha, ela está assistindo. Nós temos no Brasil, tem Brasil, tem Argentina. Se não tem Argentina, tem França, tem Bélgica, tem Inglaterra e Espanha. Sempre vai ser essa. Não vai ganhar ser legal. E para mim, o favorito, para mim, o favorito, pelo que eu vi até agora... Não se entende todo mundo. O favorito que eu vi até agora, para mim, é o Uruguai. Ele está jogando pragmático. Você tem alguma opinião sobre o Mundial? O Uruguai. Eu não estou tendo tempo para acompanhar ainda. Mas estou torcendo pelo Brasil. Ah, é verdade. Claro, ela é brasileira, ela está com ela. É verdade. É o contrário de outras coisas aí, né? É o contrário de outras coisas aí, né? É isso que torce com outras coisas aí. 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 Eles acham que isso é engraçado. Eu não estou sobre o Brasil. Não pode gostar de hoje. Olha aqui, boa noite, bancada. Diz o Gilmar Haddad da Silveira. Ainda bem que a Alemanha saiu. Não vamos ver mais o técnico da Alemanha comendo meleca. Eu achei boa também. Mas é o estilo dele. Não, mas o pior não é o meleca. Mas ele vai fazer o estilo dele em casa, né? Ah, vai fazer estilo. Outro é que ele ganha quantos euros? Ele ganha por mês, senhor Gilmar Tafan? Ele ganha uns 200 mil euros por mês. Ah, ele ganha em dinheiro. Olha o Anderson Antunes, nosso telespectador, que estava sumido. Aí ele diz, quanto tempo? Ainda lembram de mim? Meus horários de trabalho estão me impedindo de assistir o programa na maioria das vezes. Gostaria de falar sobre o futebol argentino tão venerado pelo Chicão. Jogadores argentinos de futebol sempre tiveram atitudes demasiadamente antidesportivas, sobretudo em jogos decisivos. É uma cuspida na cara, uma pisada no tornozelo do adversário, entre outros tipos de provocações. Esse tipo de comportamento já trouxe historicamente grandes vantagens aos hermanos. A mais conhecida delas, o gol antológico, tido pelos argentinos como Alamano de Dios. Com a utilização do VAR, isso acabará ou certamente diminuirá. Muito embora tenha o jogador mais diferenciado do planeta, Messi, os argentinos terão que passar por uma transformação cultural de seu estilo de jogo. Isso significa jogar tão somente futebol. Anderson Antunes de Bento Gonçalves. Eu concordo com ele, mas Magda, isso é um estilo argentino jogar futebol. É um estilo, vai bater o escanteio e segura o jogador pelo calção. E o cara não consegue se impulsionar. O Figueirão fazia isso porque eu falava... Veja que o pênalti que o Masquerano fez, para corroborar o que disse o nosso telespectador, o pênalti que o Masquerano fez poderia ter causado a desclassificação da Argentina. E o pênalti foi injusto, não foi pênalti. Eu concordei contigo, mas eu estou dizendo, ter esse risco, ter esse ímpeto aí que tem o argentino se sujeitou. O pensamento do dia, México ganhou da Alemanha, Alemanha ganhou da Suécia, Suécia ganhou do México, México ganhou da Coreia, Coreia ganhou da Alemanha. Enfim, Dilma, estava certa. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder, hein? Ah, mas essa foi muito inteligente. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui, desejando a todos vocês uma boa noite e que amanhã estejamos juntos, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Cicred. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E aí